O Ministério da Saúde publicou uma portaria que regulamenta o decreto do presidente Michel Temer que permite aos municípios transformarem os prédios das UPAs em unidades básicas de saúde. Em Arassatuba, duas instalações estão paradas e se a prefeitura não cumprir o prazo, terá que devolver 5 milhões de reais ao governo federal. Arassatuba, no interior de São Paulo, conta com duas unidades de pronto atendimento. Uma no bairro Moarama e a outra no bairro Morada dos Nobres, região sul. O prédio da UPA do Moarama, por exemplo, atende toda a população da zona leste da cidade. Ele está pronto, mas se transformou em um elefante branco. No outro extremo do município, no bairro Morada dos Nobres, a UPA, que deveria estar pronta desde 2016, ainda está em obras. Em maio deste ano, a Secretaria de Saúde de Arassatuba anunciou que iria transformar os dois prédios em unidades básicas de saúde depois que o governo abriu uma brecha na legislação do SUS, possibilitando a readequação das instalações. Por meio de nota, o Ministério da Saúde informou que Arassatuba recebeu o recurso de investimento para a implantação das duas unidades, mas que até agora não respondeu às notificações realizadas pelo Sistema de Monitoramento de Obras sobre a previsão de início de funcionamento. A pasta informou ainda que não encontrou documentos que tratam das mudanças das UPAs. Isso é uma portaria que regulamenta, ou seja, quais são os caminhos a serem tomados para viabilizar essa solicitação. Essa portaria publicou no dia 5 de novembro agora. E tem um rol de documentos que seriam apresentados ao Ministério da Saúde. A partir dessa portaria do dia 5 de novembro, que deu as regras, esclareceu para nós todos o que temos que fazer, qual o ideal, qual o melhor caminho, para a gente fazer de uma forma que a gente não perca tempo. Caso a prefeitura não consiga cumprir o prazo até o dia 30 de junho, vai ter que devolver mais de 5 milhões de reais aos cofres da União. Quanto a UPA Moarama, o prédio está pronto. Então, quanto a essa documentação, ela já vai ser encaminhada. O prédio Morados Nobres, ele está acabando a obra. Assim que acaba a obra, espero que acabe este ano a obra, nós estaremos então encaminhando aí sim que esse prédio que foi construído para uma UPA, seja transformado em uma OBS. Enquanto isso, a população sofre as consequências da falta de atendimento médico. Se torna um absurdo de novo, o que mais gasta, é uma coisa que sai do dinheiro do nosso bolso, né? Então, eu acho uma vergonha, né? Nós precisávamos muito, né? Para nós está sendo um perdício, né? Só promessa, nada cumpre. Nós temos um pronto-socorro municipal, que foi recentemente instalado, que ele é muito bem instalado. Então, a gente estaria enviabilizando essas UBS para aproveitar esses prédios aí. Eu vejo que o Carastatuba está muito bem assim, provido de assistência.